Oi meus amores do meu canal no YouTube, hoje eu vou ensinar vocês a pintar cabelo mais tarde Mas quero dizer pra vocês que eu voltei pro Instagram, tá bom? Me sigam lá no Instagram, tanto os seguidores amados como os perseguidores Tá ok? Você vai lá, está assim, Cleo, e tem uma letra que é um número Cleo, Loyola com I, tá bom? Já tem postagem minha com o Sassar, Safira que tá aqui dormindo Olha que lindo, Sassar, né Sassar? Nós estamos tão extrafortex em casa Gente, me sigam lá no Instagram, tá bom? Tô esperando vocês, hein? Muitas novidades no Instagram Mais tarde vamos ensinar a fazer o doce de leite, né Safira? Para, Safira! Tá bom? Beijo! Instagram, Cleo Loyola de volta, extrafortex com muita coisa delícia E muita fofoquinha, claro Para não perder o jeito